Música Como é grande o meu amor por você E não há nada para comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Tem mesmo o céu, tem as estrelas Tem mesmo o mar e o infinito E não é maior que o meu amor Nem mais o bonito E desespero a procurar Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você As estrelas tem um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Viva! 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 Viva!